Esse vídeo foi feito com muito carinho pra você, né? Aproveita, se inscreva no canal, curte, dá muito like e ative o sininho da notificação. Pra quê? Porque todo vídeo novo que a gente lançar, todas as músicas, novidades que a gente lançar no nosso canal, você vai ser o primeiro a saber isso aí. E o YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo. Então, não se esqueça, hein? Beijo, beijo. Ainda vou ganhar dinheiro e vou morar nos Estados Unidos Vou trabalhar o dia inteiro e comprar um carrão fudido Porque não tem nenhum custão pra comprar, nenhum sabão pra lavar e depois enxaguar meu bumbum fedido Mas antes tem que aprender inglês, porque não sei nem português Mas o amigo é sabidão, aprendeu na televisão Inteligente pra danar e gostar de improvisar, ele já aprendeu a falar inglês Vai doidão! Vai! The book is on the table The book is on the table Rebook, Nike, Puma What's your name? My name is for Ropefe Very well Muito bem Yes, yes The book is on the table The book is on the table Rebook, Nike, Puma What's your name? My name is for Ropefe Very well Vai aprender Já aprendi Very well Com esse idioma você vai falar bem no Japão E vai! Ainda vou ganhar dinheiro e vou morar nos Estados Unidos Vou trabalhar o dia inteiro e comprar um carrão fodido Porque não tem nenhum custão pra comprar nenhum sabão Pra lavar e depois enxaguar meu bumbum fedido Mas antes tem que aprender inglês, porque não sei nem português Mas meu amigo é sabidão, aprendeu na televisão Inteligente pra danar e gostar de improvisar, ele já aprendeu a falar inglês E vai ensinar pra vocês, ó The book is on the table The book is on the table Rebook, Nike, Puma What's your name? My name is for Ropefe Very well Muito bem Isso eu já aprendi The book is on the table The book is on the table Rebook, Nike, Puma Um livro sobre a mesa, é? Muito bem Férias Yes, yes Yes, mano The book is on the table The book is on the table Rebook, Nike, Puma What's your name? My name is for Ropefe Hum, very well Aprendendo The book is on the table The book is on the table Rebook, Nike, Puma Esse eu já tenho Very well What's your name? My name is for Ropefe The book is on the table The book is on the table Rebook, Nike, Puma Hum, tá aprendendo Já aprendi um montão Very well Já sei até que é um hit sobre a mesa Muito bem The book is on the table The book is on the table Rebook, Nike, Puma Acho que eu já posso viajar Já aprendi Já aprendi Very well Já posso ir Very good Vamo bora 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 Legenda por Sônia Ruberti